Marta era uma cadela, até que ir, ir Ela comeu uma sopa de letras, e o que houve foi bizarro A caminho do estômago da mata, as letras se perderam Elas viajaram através do cérebro dela, e agora... Tem muito a dizer Marta fala Tudo bom, Balcanal? Fala, Marta fala, fala, fala pra cachorro O que é um vagão? Tomata de fome Marta fala Oi, Tchau, você voltou? Meu nome não adiou E mesmo se está certa, ainda ela insiste Olá! Ela tem voz e vai mostrar Marta vai dizer como vai ficar Ela pode até errar Ela é tagarela, ninguém acredita Marta fala Restando, um, dois Como fala? Marta fala, fala, fala pra cachorro Ela comunica, enumerar, aconselhar, exagera, supervaloriza ela Indica ela, explica aí O figante fica Marta fala e fala pra cachorro 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 O que é isso?